Olá, eu sou Melissa Laranja e eu não sou padrão pra absolutamente nada. Tem uma treta que já tá rolando tem um tempo no Facebook e as pessoas ficam me marcando e eu não queria ficar dando opinião sobre isso, que é um post que fala sobre drags padrão, né? E é um post que mais ou menos diz assim, as drags padrão, como o Pabllo Vittar, estão roubando o espaço de outras artistas queer mais estranhas e que são fora do padrão. E eu não queria ficar opinando sobre isso, porque eu acho uma discussão que não é muito frutífera, mas pra economizar dedos e ficar respondendo tudo, eu tô o quê? Gravando vídeo. Que a próxima vez que alguém me marcar num post desse, já joga ali o link e dá uma movimentada no vlog, né? A gente talvez ganhe uns inscritos, talvez perca alguns. Muita dessa discussão era sobre drag e não poder ter padrão, porque afinal de contas drag é uma arte marginal, drag são pessoas que fazem parte de minorias, então não pode ter padrão dentro de drag, que é uma coisa artística. Deixa eu te informar uma coisa, drag tem padrão? Sim. Tudo tem padrão. Tudo na nossa vida pode ter padrão e esse padrão normalmente vai se aproximar da lógica estética regente, que é branca, loira, heterossexual, magra, de peitinho duro. Pra vocês terem uma ideia, modelos plus size tem um padrão. Se você der uma pesquisada na internet, você vai identificar sites que começaram, por exemplo, a trabalhar com moda plus size, que essas modelos, elas são com a sua gordura bem distribuída, elas estão com o violão, são bem acinturadas, a maioria delas é branca, com cabelo muito bonito e um rosto bem magrinho, bem quadradinho, elas não têm, por exemplo, barriga, né? São modelos plus size que normalmente não têm barrigão, elas são todas distribuídinhas num corpão violoncelo. Pessoas negras também têm padrões aceitos na sociedade do que é ser uma pessoa negra bonita e o que não é, e tudo isso afeta a nossa vida e a nossa estética. Por que um drag seria diferente? Essas drags padrão estão realmente com a sua estética mais parecida com o que a Pabllo Vittar anda mostrando nos clipes atuais. Alta, magra, gostosa, loura, uma maquiagem bem feminina, pouco marcada, sem muitos brilhos nos olhos, uma coisa meio nude, boca nude, então tá super na moda. Se você entrar numa festa com drags, você provavelmente vai ver várias pessoas tentando se aproximar dessa estética. Tem uma imagem por aí, que eu não vou reproduzir porque eu não tenho autorização das drags envolvidas nisso, que são drags aqui do Brasil, realmente com a mesma peruca loura, com a raiz preta, com as sobrancelhas muito parecidas, a maquiagem nude, né? Magras, com a camisa da Adidas, mas três, quatro, cinco. E assim, contra fotos não há argumentos, né? Se você ver várias pessoas com a estética muito parecida, a gente está sim vendo uma padronização. E qual é o problema? Não sei. Não sei qual é a implicância das pessoas com o padrão. E essa questão de padrão não tem nada a ver com a qualidade da drag, porque não sei necessariamente se é uma maquiagem mais fácil ou mais difícil de fazer. Pra mim, todas são difíceis. Eu não consegui reproduzir aquela maquiagem com aquela sobrancelha tão bem demarcada, porque é um problema meu seríssimo demarcar a sobrancelha. A minha única questão com essa padronização das drags é que elas reproduzem um monte de mecanismos que são bem opressores pra estética das mulheres. Que é ser magra, ser sempre bonita, não estar com a maquiagem muito exagerada, né? Bem gostosona, de preferência loura, do cabelo liso. E eu acho que tem que ter uma crítica assim nossa como drag queen pra dar sentido a essa reprodução. Porque se você faz drag só pra parecer uma mulher bonita, sinceramente, você tá quebrando gênero não. Você tá reproduzindo mecanismos de gênero que são super opressivos para mulheres. Agora, se você tem consciência disso, você tá dando um discurso de que isso é tão falso, mas tão falso que até você, um galalau de 1,90m, consegue fazer, que isso é frágil, aí já é um outro discurso. Dá pra ver assim, foto? Não dá, mas eu acho que é uma questão política que a gente tem que pensar quando estiver fazendo drag. Porque toda drag é sim um ato político, mas é um ato político que diz o quê. Mas aí voltando lá pra frase da treta, que é tipo, ah, as drags padrão como o Pablo Vittari estão roubando espaço de artistas queer. Amiga, que espaço? Que espaço? Conta pra mim que espaço das artistas queer é esse que eu não conheço. Porque eu nunca antes na história deste país liguei a televisão de manhã no encontro com Fátima Bernardes e encontrei, por exemplo, uma drag queen negra trans gorda de cabelo verde em canecalão. Não encontrei essa pessoa, né? Elas não estão roubando um espaço porque elas estão conquistando um espaço, né? Estariam roubando um espaço se ele já existisse e elas substituíssem esse movimento por um mais padronizado. Mas acho que elas estão conquistando o espaço pra gente, né? O que a Pablo Vittar faz é conquistar um espaço que não era nosso. A gente não tinha acesso a esse lugar e talvez agora a gente tenha. E talvez agora outras artistas que não sejam tão padrão quanto a Pablo Vittar, que não sejam tão palatáveis pra sociedade, sem gênero, tenham espaço. E aí você já me pergunta, Melissa, ô Melissa, mas você acha que a Pablo Vittar é fácil pros héteros digerirem? Não acho, gente. Não acho nada fácil. Eu não acho fácil pra hétero digerir nenhuma drag queen. Nenhum homem gay. Do tipo, eu estava assistindo rádio e aí passou na sua cara sem a parte da Pablo Vittar. Ela foi cortada. A Pablo Vittar, que é muito padrão, tem a beleza que todas as mulheres cis são obrigadas socialmente a ter, está sendo ignorada pela grande mídia. Quer dizer, esse espaço que ela conquistou, ela nem conquistou direito ainda porque ela ainda tá dando soco na cara das pessoas pra poder chegar lá. Se a gente vai criticar o espaço mainstream ou não, isso é outra discussão. Mas é muito estranho você dizer que as drags padrão estão roubando o espaço quando, na verdade, elas não estão roubando o espaço. Nem é delas ainda pra elas poderem estar roubando. Elas estão tentando conquistar esse espaço. Era só isso que eu tinha pra dizer. E não importa se você faz uma drag padrão ou não. O que importa é que você tenha consciência de que drag é uma arte política e que você milite aí pra um mundo melhor. Eu vou sair por ali. Na verdade, eu não vou porque eu tô preso aqui, tá? Então vocês considerem que eu estou saindo por ali. E aí vamos... Sai, inseto. Bicho de luz, né, mole? Bicho de luz. Deus criou a luz. Faça-te luz. O capeta foi lá e falou Faça-te bichinho de luz. Que é um inferno na Terra essa droga. Amém. Obrigada. Obrigado.